Senhor, me escolheste para vencer Neste dia, Tu conhecia as provas que eu enfrentaria Nesta era maligna, deixarei tudo para trás E pelo prêmio correrei Prosseguindo ao alvo do Supremo, chamado em Cristo Entrando além do véu Tuas promessas posso ver Pelo sacrifício da cruz Onde Tua morte me libertou Entrego-me a Ti Tua vontade cumpra em mim Deixa-me viver além do véu, Senhor Submisso serei Vivendo além do véu Estou morrendo a cada dia Várias coisas que vejo em mim Prometeste em Tua palavra Vitória eu terei Para mim o viver é Cristo E o morrer para mim é ganho Tuas promessas tomarei Não importa o que acontecer Lembrando além do véu Tuas promessas posso ver Pelo sacrifício da cruz Onde Tua morte me libertou Entrego-me a Ti Tua vontade cumpra em mim Deixa-me viver além do véu, Senhor Submisso serei Vivendo além do véu, Senhor Senhor, entrego todo o meu ser No altar do sacrifício Pra ser conforme Tua imagem E refletir a Tua vida Como Rúdia que estou Em plena obediência a Ti Cobre-me com Teu manto Para que sejamos um Entrando além do véu Tuas promessas posso ver Pelo sacrifício da cruz Onde Tua morte me libertou Entrego-me a Ti Tua vontade cumpra em mim Deixa-me viver Tua vontade cumpra em mim Campando além do véu Tuas promessas posso ver Tuas promessas posso ver Pelo sacrifício da cruz Graças de Deus, Senhor Onde Tua morte me libertou Entrego-me a Ti, Tua vontade cumpra em mim Deixa-me viver além do véu, Senhor Submício serei, vivendo além do véu Submício serei, vivendo além do véu